Uma onda de assaltos está assustando os comerciantes de Rio Verde, no sudoeste do estado. Os bandidos já entraram em supermercados, farmácias, lojas de perfumaria e até renderam funcionários. Então, vamos até Rio Verde, começar com Ludmila Rodrigues. Ludmila, parece que agora o que está assustando é que esses assaltantes estão agindo em plena luz do dia. É isso mesmo, Brenda. Bom dia. Antes, os bandidos agiam à noite, agora em plena luz do dia, em locais bem movimentados, como o centro da cidade, por exemplo. E sempre armados, os bandidos levam dinheiro e produtos. A loja de cosméticos no Calçadão, um dos locais mais movimentados de Rio Verde, foi o primeiro alvo de bandidos. Segundo a polícia, um assaltante armado invadiu o local e levou quase mil reais em dinheiro e vários produtos. No mercado, três homens em duas motos renderam clientes e funcionários. Prejuízo de 600 reais. Mas o pior foi o medo inevitável diante de uma arma. A gente não tem segurança nenhuma. Felizmente, nós estamos à mercê dos bandidos. Os bandidos, a gente está preso e os bandidos estão soltos, né? Já neste outro estabelecimento, o prejuízo foi menor. 85 reais em dinheiro e alguns chocolates. A polícia conseguiu localizar dois suspeitos de roubar os mercados. Diogo Vieira de Souza, de 23 anos, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. E Alice Santos Lima, de 18. Mesmo assim, quem trabalha no comércio está assustado novamente. Começou novamente essa onda de assalto e com certeza nos preocupa, porque eu já sou comerciante há 16 anos, já fui assaltado já três vezes. Para a polícia, não tem uma quadrilha agindo na cidade. Mas a PM acredita que alguns roubos podem ter sido cometidos pelos mesmos assaltantes. Eles agem isoladamente. E às vezes, eles se associam a um, dois ou três indivíduos para praticar o roubo. Há menos de dois meses, comerciantes de Rio Verde estavam em alerta. Uma onda de furtos tomou conta da cidade. Estabelecimentos de eletroeletrônicos foram invadidos. Num deles, os assaltantes abriram um cofre de mais de duas toneladas de concreto e aço. Lojas de roupas não escaparam. Em uma, a proteção de vidro foi quebrada. Na outra, os marginais improvisaram uma pescaria. O que nos resta é entregar, porque é melhor entregar o dinheiro e ficar com a vida, né? Do que perder a vida. E eles vêm com esse objetivo de roubar mesmo. E a polícia militar realiza sempre operações no centro da cidade. E os motociclistas são sempre abordados, já que as motos são os veículos aí usados para os bandidos fugirem, viu? E essa é a forma, Fábio, que a polícia tenta para dar um pouco mais de segurança aos comerciantes e à população. Tá ok, Ludmila Rodrigues. É importante também o que a gente viu ali na reportagem agora é não reagir, né? E logo em seguida, chamar a polícia para registrar a ocorrência. Obrigado pelas informações. Ao vivo de Rio Verde.